E Bitcoin na casa dos 63 mil dólares, vamos falar sobre esse movimento aqui, Bitcoin tá muito bullish, pessoal, tá? Tô até revendo aqui a minha questão pra realizar esse long no Bitcoin, eu acredito que tem essa possibilidade de Bitcoin pegar acima aí dos 65 mil dólares, tá? Tô mudando aqui um pouquinho meus alvos desse long, porque o Bitcoin tá muito bullish, eu comentei pra vocês no final de semana sobre o aumento do open interest ali, depois desse atentado do Trump, e realmente o Bitcoin pegou muita força, tá? Então eu estou de olho aqui agora, o Bitcoin poderia testar a região dos 65 mil até os 67 mil dólares, tô vendo onde vai deixar esse volume, e vou comentar também sobre as altcoins aqui, falar sobre o Ethereum aqui no vídeo também. Então não esqueça aí, antes de mais nada, se você puder apoiar os conteúdos do canal, vai embaixo do vídeo, aperta esse botãozinho do like, e não deixe de se inscrever no canal se você não tá inscrito, ativar as notificações pra você não perder aí no vídeo, e comente até abaixo o que você tá achando do Bitcoin aí, porque eu tô animado aqui, pessoal, realmente tá muito interessante, a gente tá vendo os indicadores de sentimento aqui muito positivos, tá? Então o Bitcoin poderia buscar essas zonas aqui, ó, entre os 65 e 67 mil dólares, que é a zona de Fibonacci, tá? Do topo ali fundo, temos 68 na região dos 65 mil dólares, e poderia até a região aqui dos 67, tá, pessoal? Onde temos muita liquidez pro Bitcoin, tá? E devido ao open interest que o Bitcoin deixou abaixo, ele poderia lá buscar essa região. Mas a pergunta que fica aqui agora é, André, será que a gente vai, então, confirmar esse fundo e, no caso, vamos romper a máxima histórica? Essa é a pergunta que fica aqui agora, eu acho que é um pouco cedo, né, falar sobre isso, tá bom? Pra mim, pra eu falar se o Bitcoin vai conseguir romper a máxima histórica, a gente precisaria ver o Bitcoin conseguir romper essa região dos 67 mil dólares, tá? Porque aqui a gente tem muita gente presa, pessoal, tá? Isso aqui poderia ser, assim, um pullback aí, tá? Um inducement, né, quem conhece Smart Money Concepts sabe do que eu tô falando. Poderia ser um inducement aqui pra mais quedas, tá bom? Então a gente não sabe ainda, mas seria muito positivo o Bitcoin conseguir romper o 64 e ficar acima, tá? Seria muito positivo mesmo, tá bom? Vai depender dos volumes que deixar aqui, se deixar muito volume, né, muita liquidez buscada, a gente pode ter uma reversão do Bitcoin, tá bom? Então vamos lá, vou começar aqui primeiro o semanal, comentar pra vocês, muito positivo o semanal, né, pessoal? Realmente o Trump aí deu esse help pro Bitcoin aí, né, o Trump dando a vida pelo Bitcoin, né, meu Deus do céu, cara? Aliás, que loucura, né? Uma criança com sniper, cara, uma criança com sniper nos Estados Unidos. Enquanto isso, no Brasil, eles querem dar livros pras crianças, não conseguem entender o Brasil, cara. Enfim, tá, pessoal? Mas é incrível a história lá, tô acompanhando aí, tá? E vamos ver o que vai ser falado na semana, tô vendo essa novela aí, pra mim foi o que moveu o final de semana foi esse atentado contra o Trump aí, né? Impressionante, acompanha as notícias aí, porque realmente agora o Trump, na minha opinião, tá ganhando a seleção aí, tá? Então o semanal muito positivo. A questão aqui, ó, onde podemos ter resistência pro Bitcoin, pessoal, é essa região aqui do semanal, ó. Essa linha de tendência aqui do RSI, isso poderia levar o Bitcoin pra entre 65 e 67, tá? Pelos meus cálculos aqui, seria uma região de resistência no semanal aqui pro Bitcoin. Romper essa resistência seria muito positivo, tá? Poderíamos ter o Bitcoin, daí sim, buscando novos ares aí, tá bom? Então é a região de 67, que a gente tem que ficar de olho aí, mas entre 65 e 67 eu vou estar de olho, principalmente pra shortar algumas altcoins, tá? Então eu vou comentar sobre isso no grupo VIP do Discord. Não deixe de participar do grupo VIP pra você não ficar perdido aí no mercado, tá bom? Então comentando pra vocês, né, falando bastante tempo, comprem Bitcoin nessa região, pessoal. Tivemos muita liquidez buscada, é o ponto de comprar, não tem que discutir, entendeu? É comprar Bitcoin. Não precisa dar win, mas compra, entendeu? Não tenta fazer short nessa região aqui agora, tá? O short, se eu for cogitar aqui agora, o Bitcoin é a região de 65 e 67, tá? Vou discutir mais diante com vocês sobre isso, tá bom? Então o semanal resistência seria essa região entre 65 e 67, tá? Vou dar uma adinha no diário aqui, a gente tá rompendo o RSI no diário aqui, ó, tá? Com pimenta a excelente tendência aqui no diário aqui agora, tá? Tivemos aqui até um fundinho duplo aqui no RSI agora aqui, tá? Mas nada demais. Então o Bitcoin poderia buscar essa região aqui dos 64 até os 67, tá? Na minha opinião, que seria uma região que o Bitcoin poderia buscar. Olha a liquidez que temos aqui, então, no High Block, pessoal. Liquidez do High Block de um mês. Temos muita liquidez exatamente nessa zona aqui dos 67 mil aqui, 400, 500 dólares, tá? Então eu vou botar aqui meu long pra ter o meu último parcial, meu último take profit aqui no long nessa região aqui, tá? Então é basicamente isso que eu tô fazendo aqui agora nesse momento, porque ficou muito otimista o Bitcoin. Olha só o que aconteceu aqui, ó, pessoal. A gente teve o preço subindo com um grande aumento de open interest. Eu comentei final de semana pra vocês sobre isso, tá? Então quem não assistiu os vídeos de final de semana, assista uns vídeos que também motivam a fazer mais conteúdo de final de semana. A gente teve muito aumento de open interest, tá? Com o pessoal postando embaixo aqui agora, tá? A única questão é que a gente tá tendo aqui já algumas liquidações, né? Algumas compras a mercado aqui também, tá? Então é importante ficar de olho. Pra mim, isso pode ser um pullback aí, tá? Pra depois continuarmos mais queda. Porque, olha só, não canta em vitória antes, tá? Cuidado aí, pessoal, tá? Não assumam vitória antes de qualquer coisa aqui. Por quê, pessoal? Temos alguns problemas pro Bitcoin, tá? Primeiro, né? Comentei pra vocês que tem uma resistência no RSI semanal, né? Temos também aqui, ó, no mensal, a gente não testou a zona de suporte aqui, na minha opinião, tá? Aqui no RSI no mensal. Não precisaria testar, tá bom? Mas esse reteste no mensal que poderia levar o Bitcoin a testar a região entre os 43 e 47 mil dólares, tá bom? Então é um ponto importante. Semanal temos resistência. Temos resistência também, como eu comentei pra vocês, do open interest há bastante tempo. Quem ainda assistiu o vídeo do Baleão, tá? Assiste o vídeo do Baleão aqui em cima, eu comentei pra vocês. Tem muita gente que abriu contatos na região do 67, tá? Então essa galera ficou presa ali agora. Vai ser agora uma região de definição aí pro Bitcoin. Temos também aqui um gap da CME aqui, pessoal. Temos um gap da CME aqui embaixo, ó, até a região dos 58 mil e 500 dólares, que é exatamente o suporte que eu comentei pra vocês no vídeo de domingo, tá? Então pra mim aqui agora temos esse gap da CME. Não shortem o Bitcoin por causa do gap da CME, tá? Mas também não dá pra querer dizer que o Bitcoin agora vai romper a máxima histórica com esse gap enorme que ficou aqui embaixo, tá bom? Então, na minha opinião, o cenário que eu tô achando mais provável por enquanto, tá? Por enquanto o Bitcoin é o cenário ainda de pullback aqui, pessoal, tá? Fazer um pullback nessas zonas aqui, ó, tá? Então esse pullbackzinho aqui assim, na região dos 67 mil dólares, dependendo do volume que acontecer e que a gente pode ter o Bitcoin demonstrando fraqueza, tá bom? Então tem que tomar cuidado porque, de novo, se esse pivô de baixa aqui, vamos mostrar pra vocês aqui agora de novo, ó. Esse pivô de baixa é o risco do Bitcoin, tá? Então tem que tomar cuidado, muito cuidado mesmo, só. Você não quer ver esse pivôzinho de baixa aqui. O Bitcoin testar a região de 68, de novo, eu não estou dizendo que isso vai acontecer, tá bom? Estou mostrando pra vocês uma análise aqui, tá bom? Que pode acontecer com o Bitcoin, tá? Então o Bitcoin poderia testar a zona de 68 e fazer aqui um pivô de baixa, tá bom? Então tome cuidado com isso, tá? Vejo muito, inclusive, em altcoins aí, nos três altcoins. Altcoins formam topos duplos, etc. Sobem bastante, pegam os zonas de Fibonacci e depois elas voltam a cair, tá bom? Claro que o Bitcoin é diferente das altcoins, tá? Mas tem que tomar cuidado com essa região de 65 e 67. É a região que eu vou estar de olho pra shortar algumas altcoins. E dependendo se o Bitcoin deixar um volume interessante ali, pegar liquidez, a gente pode ter, sim, um short no Bitcoin. Mas eu acho que não é o que eu vou estar de olho fazer, tá? Vou estar mais de olho pra buscar shorts nas altcoins aí nessa região, tá bom? Tem mais coisas importantes pra comentar pra vocês aqui. A domina é subindo, né? A domina é subindo aqui também. Então esse é o outro motivo aqui que ele tá bastante bullish. E outro ponto importante, pessoal, que eu tava quase que assim de comentar pra vocês, que é a captulação dos mineradores. Estamos ainda numa fase de captulação dos mineradores, tá bom? Então pra mim, pra gente ter um fundo confirmado pro Bitcoin, esse sinal de compra aqui tem que apitar, né? E o Bitcoin tá afastado dos suportes, tá bom? Pra poder ter uma confirmação desse fundo aqui, tá bom? Então tem mais tempo aqui pra rodar aqui. A gente tem aqui já praticamente dessa captulação já um total de 63 dias, tá? Então a gente pode andar um pouquinho mais aqui nessa região. E vamos ver como vai ser aqui esse sinal de compra. Avisarei pra vocês aí dentro do possível, tá bom? Estamos agora aqui no indicador de medo e ganância. Estamos aqui em neutro, né? Saímos de medo pra neutro. Nem chegamos aqui em extremo medo, tá? Então estamos aqui numa zona que você não tem que ficar de olho pra comprar Bitcoin, tem que ficar cauteloso aqui nessa região, tá, pessoal? Porque acho que o upside já fica um pouco reduzido. A zona pra comprar era a zona que eu tava falando pra vocês aí nos últimos dias, tá bom? Agora tem que ficar um pouco de olho. Montamos muitos suportes aqui abaixo do Bitcoin, ó. Temos suporte até a região dos 61.100, né? Aqui no olhando... Vamos puxar aqui de novo só essa subida aqui que teve, ó. 60.400 que temos muito suporte. Até a região aqui, ó, dos 58.300 aqui, tá bom? Tem muito suporte de Bitcoin aqui agora no momento, tá? Na minha opinião. E acho que o cenário é mais provável a gente vir testar a região aqui entre os 60... Essa região dos 67.000 dólares aqui é o cenário que eu tô acreditando que o Bitcoin deve testar, tá, pessoal? Até a região dos 68.200 que poderia, mas 67 é a zona que eu tô de olho aqui onde tem gente presa pro Bitcoin, tá? Enquanto não deixar volumes ali, cuidado com shorts, tá? Acredito que o cenário é mais provável a gente, então, buscar testar essa região aqui acima dos 64. E dependendo do volume, eu avisaria lá no grupo VIP Discord que eu estou fazendo com meus trades, tá bom? Vamos falar sobre o Ethereum então, pessoal. O Ethereum aqui, rapidamente, né? Apesar da dominância, ela tá subindo. O Ethereum pegou muita força aqui agora. E tá buscando testar aqui zonas que tem, né? Deixou a gente presa aqui nessas regiões também. Bem parecido com o Bitcoin, tá? Então, o ETH, a gente pode ver também Fibonacci aqui nesse topo fundo, ó. O ETH tá buscando também zonas de Fibonacci. A região dos 3.500 dólares aqui, 3.540 dólares seria uma região pra ficar de olho no Ethereum, tá bom? Então, assim, temos também o Ethereum ETF saindo essa semana, mas não sei se vai ser, não vai ser um fracasso esse Ethereum ETF, tá? Vai terminar muito do dinheiro que tá entrando pro Ethereum, tá? E eu acredito que esse dinheiro deve sair do Bitcoin ETF, tá bom? O Bitcoin ETF que tá entrando dinheiro, inclusive, entrou bastante capital aí nesses últimos dias, né? Então, até, inclusive, um sinal que eu gostaria de ter visto mais no Ethereum ETF seria ter mais Ethereum ETF saído nessa queda, né? A gente não teve tanto Ethereum ETF saindo... Desculpa, tanto Bitcoin ETF saindo nessa queda, tá? Seria interessantíssimo se a gente tivesse mais vendas no Ethereum ETF, mostrando que foi mais liquidez buscada do pessoal ali que comprou topo, né? A gente teve muita compra de topo, né? Dois topos lá de março, né? E o topo aqui também de junho. O pessoal comprou muito, o ETF comprou muito lá Bitcoin, tá? Então, isso foi uma caracterização pra mim topo clássico do Bitcoin, tá? Então, pra mim, eu acho que, por enquanto, tá? Bitcoin, antes de romper... Se Bitcoin romper os 57, eu mudo de opinião, mas acredito que o cenário mais provável ainda a gente tem o risco, tá? De fazer um fundo mais baixo pro Bitcoin, tá bom? Essa é a minha opinião, mas, obviamente, os indicadores vão dizer pra mim o que vai acontecer, tá? E atualizarei vocês à medida do possível, mas ficarei de olho pra fechar meu long no Bitcoin aí, tá, pessoal? Não vou tentar carregar esse long por muito tempo. No spot, comprei Bitcoin. Por enquanto, não estou pensando em vender aí, né? Porque foram compras que eu fiz nos últimos... nos últimos três meses aí, tá? Na região ali, entre a região 62 até a região 55 mil dólares, tá bom? Então, acho que é isso, pessoal. Bom, vamos ver aqui agora os hotcoins, vamos ver com o pessoal do Grupo VIP. Não deixe de participar do Grupo VIP, tá? Importantíssimo, participem lá pra vocês ficarem por dentro do que está acontecendo. Não deixe também de deixar o likezinho de vocês aí também aqui embaixo do vídeo, que é muito importante. Então, a gente se vê aí, dependendo da aumentação do preço do Bitcoin, tá? Vamos ver se o Bitcoin consegue buscar essas longs de liquidez. Parabéns pra quem conseguiu fazer esse long no Bitcoin aí. Tamo junto, então, um abraço. Transcrição e Legendas por Quintal